Uma das formas mais comuns de fazer verificações, através de if, else, and if, igual nós fizemos no nosso último exemplo. Porém, quando você tem que usar uma verificação em bloco, que vai ter várias verificações, ao invés de ficar fazendo toda vez if, else if, else if, else if, o muito mais amigável, o seu código é muito mais simples para você que estiver desenvolvendo, utilizar o recurso do switch. E agora eu vou mostrar na prática como ele vai funcionar. O switch é muito interessante, porque você pode criar diversos blocos de verificação, muito semelhante ao if, porém em uma estrutura mais simples, para quando você tem que verificar vários valores com a mesma lógica. Então vamos fazer na prática para você entender como funciona o switch no PHP. Vamos lá. Aqui eu vou criar um novo arquivo para fazer o nosso exemplo. Eu vou simplesmente criar um valor aqui qualquer, vai ser um número, pode ser um texto, pode ser qualquer coisa. E para mim verificar aqui o valor desse número, por exemplo, eu podia verificar se ela é igual a 12, 13, 14, assim por diante, e fazer a impressão dele por extenso. É um exemplo bem interessante aqui para mostrar na prática como ele vai funcionar. Vou fazer primeiramente com o if e else aqui, que é uma das opções que nós temos, depois eu vou refazer esse exemplo utilizando o objetivo dessa aula que é explicar o seu if. Pronto, crê o nosso exemplo aqui com if e else, como eu mostrei. Aqui eu simplesmente vou verificar se o valor é igual a 12, se for igual a 12, eu imprimo a mensagem de 12, se for igual a 13, 13, 14, 14, e assim por diante. Caso contrário, eu não tiver, não for nem 12, nem 13, nem 14, nem 15, eu simplesmente imprimo o valor não identificado. Vamos abrir aqui então? Veja como o valor é 14, ele simplesmente imprimo a mensagem de 14. Caiu exatamente nesse else if daqui, mas nesse caso aqui não é um cenário mais amigável para trabalhar. O mais amigável para trabalhar aqui, no caso, obviamente, é trabalhando com o switch, que é exatamente o que eu vou mostrar agora. Então vou comentar aqui, através de um comentário em bloco. E aqui no switch eu vou mostrar simplesmente switch. Veja que o próprio editor já completou aqui para mim. Vou dar um ctrl z aqui porque eu quero criar manualmente. Aqui eu faço switch, passo o valor que eu quero verificar, no caso o number. E aqui eu faço nossas verificações, eu faço case, number. For, por exemplo, igual a 12. Aqui eu faço a impressão do que eu quero fazer. Vou até copiar daqui. E aqui eu faço um break. O break simplesmente mata o processamento aqui, ou seja, para não continuar para baixo. E aqui eu posso fazer várias verificações. Pronto, nosso switch está criado aqui. Então passo o valor que eu quero verificar e aqui eu vou verificar no cada um aqui. Então faço case igual a 12, imprime essa mensagem. Case igual a 13, imprime essa mensagem daqui. Case igual a 14, imprime essa daqui. Case, 15, imprime essa daqui. Não esqueça do break para encerrar aqui. Então case começou aqui, fechou o nosso break aqui. Já coloquei nosso código todo adentado para ficar mais fácil a visualização dele aqui. Se eu voltar aqui a atualizar, veja que continua imprimindo com 14. Porém nesse caso aqui a gente trabalha com a estrutura mais amigável, que é o Swift. Ele é bem mais amigável aqui do que o else if. Bem mais fácil de trabalhar também. Quando você tiver a verificação em bloco, nesse caso aqui com a verificação um pouquinho maior, que eu tenho que virar com várias coisas com a mesma lógica aqui, é muito mais recomendável utilizar o Swift. Ele trabalha muito melhor nesse cenário aqui. E eu posso também trabalhar com o valor de full. Por exemplo, se eu passar aqui, agora um valor que não está em nenhuma dessas cases aqui, vou passar um valor de 10. Não vai entrar nenhum desses aqui, certo? Eu posso usar um default. Pronto. Também passo o break aqui. Embora no default não seja obrigatório, mas é interessante fazer o break aqui no final. E quando atualiza aqui, passa um valor que não foi encontrado, ou seja, nenhum desses cases aqui, ele cai no nosso default e fala que o valor não foi encontrado. Então esse aqui é a forma de trabalhar com o Swift também. Ele é bem interessante e muito simples de trabalhar como você viu em mais essa aula gratuita. E aí